Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de Mariana Chimenez. Mariana Chimenez do Prado Nuzi nasceu em São Paulo, Brasil, em 26 de abril de 1981, signo de Ares, tem 42 anos. É uma atriz brasileira conhecida por sua atuação na novela Passione, como a vilã Clara Medeiros. Outros papéis de destaque foram a Ana Francisca de Chocolate com Pimenta 2003 e a Tancinha de Haja Coração 2016. Em 2000 interpretou a personagem Bionda, de Uga Uga, novela de Carlos Lombardi, seu primeiro grande personagem. Três anos depois, por sua atuação na minissérie A Casa das Sete Mulheres, foi indicada ao Prêmio Inti, importante premiação da televisão espanhola. Na sequência foi vista em América como a Raíssa em 2005, JK Vivendo a Lilian em 2006 e em Paraíso Tropical 2007. Dois anos mais tarde apresenta o Super Bonita no GMT. Já em 2012 dá vida a Juliana de Guerra dos Sexos. Na novela Joia Rara 2013 interpreta a Aurora. Depois se destacou como a Bruna de Super Max, e a Adal Giza disse ao fechar os olhos agora. Deixe seu comentário no canal. Curta, comente e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.